...destruindo a imagem, parece que ela não estaria arrependida. Pois não, Cristiano, você aí, pode falar, Cristiano, é você. Muito bem, nós viemos até a residência da pastora Zélia, onde nós estamos agora com ela. E a gente vai pegar o retrato, o relato dela, e para que ela pudesse explicar como tudo isso aconteceu. Pastora, bom dia, gostaria de ouvir a sua versão sobre o que aconteceu com relação a este fato. Eu quero dar um bom dia a todo o Brasil. Quero falar que em nenhum momento eu ainda tinha manifestado a falar alguma coisa. Que agora que eu estou falando, que isso que está acontecendo não foi para ter mídia, não foi isso.